Bem-vindos às Conversas da Elite, hoje com José Magalhães, Presidente da UABO Portugal, Federação de Culturismo, juiz e alguém que também está ligado à área dos negócios, sobretudo do setor imobiliário. Vamos descobrir mais sobre este percurso, sobre a sua jornada. José, obrigado. Obrigado, David. É uma honra. É sempre um privilégio para mim receber aqui pessoas como tu, do negócio, empreendedoras e com ligação ao fitness, que é uma área que me fascina, que tive o meu regresso depois de vários anos parado das competições, porque quem treina e quem gosta disto não dá para parar o treino e para mim é um privilégio ter-te aqui hoje para partilhar-te um bocadinho sobre o teu percurso. Obrigado. O que eu achei muito curioso foi nós estarmos há bocadinho a falar em off e tu dizes-me que estavas em Zoom para manter toda a lucidez, a fluidez do discurso, a rápida resposta, isto do Zoom é incrível, não é? É absolutamente fantástico. O Zoom é uma ferramenta. E voltando um bocadinho atrás, porque é que eu estou a fazer Zoom? Porque o momento também assim o exige. Portanto, uma das características do Zoom é a rapidez e a lucidez que nós temos no raciocínio. Portanto, eu senti isso. Mesmo quando estou a dar formações, eu nunca tomo o pequeno almoço. Portanto, isto está mais que estudado e mais que comprovado. Utilizo, sim, o Zoom já há uns bons anos. Não só na parte estética, obviamente, porque promove muito isso, até chegar à autofagia. Portanto, em que nós, de certa forma, vamos nos canibalizar, salvo a expressão. Portanto, mas sobretudo o Zoom na perspectiva espiritual é absolutamente fantástico. E se nós formos ver qualquer das antigas civilizações nos seus escritos, até na própria Bíblia, vem lá a referência do Zoom. O Zoom é uma ferramenta brutalmente barata, brutalmente simples, mas que tem um poder medicinal, portanto, de curar o nosso corpo absolutamente fantástico. Portanto, ainda hoje estava a ver uma pequena notícia que nós não podemos deixar escapar o pequeno almoço, seja ele um croissant, seja ele, é assim, mal, pá, pá. Desparado, não é? Pera, alto, alto, não é? Ainda logo se for começar com croissant e com galonzinho, não é? Exatamente. Isso vai lembrar um pouco quando foi feita a pirâmide dos alimentos há uns bons anos atrás, ou talvez nos anos 30, no século passado, em que punha-se, dava-se primazia aos hidratos de carbono. Claro que todo esse trabalho foi patrocinado pela Kellogg's. E então, tudo aquilo que normalmente é mainstream, eu sigo. Eu sou a tendência oposta. Quem é que ganha dinheiro com o Zoom? Ninguém. Absolutamente ninguém. Quem é que tem interesse em estar a patrocinar estudos sobre o Zoom? Na realidade, o consumo até reduz, não é? Nós, em Zoom, bemos água, no máximo um café, porque o café não quebra o Zoom. Sim, sim. E por aí ficamos. Sim. Não é por isso. Não há indústrias alimentares a ganhar dinheiro com isso. É fantástico. Eu descobri isto há muito pouco tempo e coloquei sempre o benefício da dúvida. Vou experimentar. Eu leio uma parte, leio outra parte, os prós e os contras, então eu vou experimentar. O que é um facto é que funciona. Agora, diz-me assim, David, na preparação deste esporte que nós gostamos, que o fisiculturismo funciona, nós entramos em déficit calórico, obviamente muito grande, dentro de... Eu não recomendo, uma fase de preparação não recomendo o Zoom. Portanto, recomendo sim, o cardio e o Zoom, para aí fora, de acordo com aquilo que o corpo também poderá responder. Mas agora, de uma forma muito natural, eu sinto-me maravilhosamente também com o Zoom. É curioso que ainda noutro dia, discutei aqui com a minha namorada e disse ação do Zoom, porque é uma ferramenta que eu tenho utilizado. Já tinha experimentado. Quando entrei em preparação para a competição, deixei de o fazer, porque é aquilo que falávamos assim por baixo. Uma preparadora assina por baixo. Uma pessoa muito preocupada com a saúde, com a longevidade. Mas ele também disse, olha, para ganhar massa muscular fazemos o Zoom, ou pelo menos diariamente não interessa. Se calhar uma vez por semana a gente pode ter isso, mas como algo regular não. Então na preparação não o fiz. Mas recentemente voltei a introduzir o Zoom, e até porque o objetivo neste momento não é propriamente a competição. E é incrível o quão bem nós nos sentimos com o Zoom. O quão regenerador é. Primeiro, é a energia que nós conseguimos direcionar para outras coisas na nossa vida, no nosso dia. A minha manhã já era produtiva. Sou uma pessoa muito da manhã, mas ficou ainda mais produtiva. Eu consigo fazer ainda mais coisas, parece que com menos esforço. Por quê? Porque tenho toda aquela energia, o fluxo de sangue e tudo mais, para aquilo que nós precisamos, ao invés de dispersarmos na digestão. Porque a digestão requer muito fluxo de sangue. Exatamente. E depois é engraçado que eu comecei a estudar isso, e é algo que particularmente nesta fase da minha vida me fez sentido. Já não é segredo para ninguém a situação de saúde que eu estou a passar, e que me fez também estudar um bocadinho mais. Porque é assim, eu sinto-me super saudável, super bem, e também muito provavelmente por ter sido diagnosticado este tumor muito recentemente, mas estou a fazer o que tem que ser feito para se resolver rapidamente. E o João foi uma das coisas que eu juntei para acelerar esse processo, que comecei a estudar, que tem efeitos comprovados muito benéficos. E o que é facto é que no outro dia vi um estudo sobre isso, um documentário sobre isso, em que estava um paciente de quimioterapia, que lhe foi prescrito, foi identificado um linfoma, e foi-lhe prescrito 6 sessões de quimioterapia. Não, era o ciclo que ele tinha que fazer, passava por isso. Ele começou a aplicar o Jum, acho que nunca o tinha feito, aplicou o Jum, ele acho que até foi aqui um pouco diferente do típico Jum de 16 a 18 horas, ele fazia Jum de 5 dias. Ele sempre que fazia a sessão de quimioterapia ficava 5 dias em Jum, fruto de alguns estudos, algumas coisas que ele começou a ler, alguns relatos que ele começou a ler. E lá ao final de duas sessões de quimioterapia, identificaram que o tumor tinha desaparecido por completo. Por completo. Já não teve que fazer mais nenhuma sessão. Isto depois começou a ser alvo de estudos, e acho que nunca se conseguiu chegar a nenhuma conclusão científica do benefício disto associado à quimioterapia, e o que se diz é que pode funcionar com algumas pessoas, com outras não, mas o que é facto é que o Jum tem este efeito de purificar o nosso corpo. Porque as primeiras células, a autofilagia que acontece, as primeiras células que o nosso corpo consome são aquelas que ele não precisa. Exatamente. O nosso corpo é uma máquina muito inteligente nesse aspecto. Nós, às vezes, temos que confiar nele. Ele vai fazer esse processo. E, por isso, vai eliminar essas células, se não interessa, para ajudar no processo de regeneração. Agora, se o jejum é interessante para toda a gente, aí está. Temos que olhar para isto e perceber como é que nós nos sentimos. Se eu faço e me sinto bem, se eu consigo fazer Jum e até consigo fazer um treino em Jum, tudo bem. Agora, se calhar uma pessoa que treina e que, às vezes, até sente quebra de tensão no treino se for um treino mais intenso, então, se for sem comer, isto tem que ser adaptado para cada pessoa. Exatamente. E isto, para concluir esta observação que eu e a minha namorada fazíamos no outro dia, foi que é engraçado como o Jum nos homens é visto do Jum diferente nas mulheres. Se nós vimos uma mulher que faz Jum, ou muito frequentemente, quase sempre quer dizer que aquilo é algum princípio da anorexia, algo de qualquer coisa associada. Exato. Porque o Jum é visto como algo muito masculino. É curioso como o Jum é visto como algo tão masculino. O homem a fazer Jum faz bem, mas se for a mulher, cuidado, porque isto tem que ser sempre muito bem adaptado a cada pessoa e até o que é que se enquadra na nossa vida naquela fase da vida. Exatamente. Eu consigo perceber esse ponto de vista, uma vez, porque o papel do macho é diferente do papel da fêmea, portanto, no mundo. E a mulher sempre foi vista como uma pessoa que consegue reproduzir e criar vida. E para criar vida tem que ter energia, tem que ter matéria para criar uma criança. Portanto, o homem tem que ir à caça. Portanto, nós fomos desenhados dessa forma. Não vale a pena estamos a inventar, agora nós fomos desenhar dessa forma. Agora, há outras correntes, mas o nosso corpo está feito para isso. Mas é curioso estarmos a falar de Jum, porque eu já li bastante sobre o Jum, e conforme tu dizes, eu concordo perfeitamente, vou dar até aqui uma pequena referência. Há uma clínica na Rússia, obviamente se não fosse na Rússia era proibida, na Rússia, que tratava os seus pacientes, independentemente da enfermidade da doença que tivessem, tratava os pacientes com os Jum prolongados. E então, o doente, nos primeiros dias, sofria bastante, mas depois tinha uma melhora, pá, uma coisa completamente louca. Portanto, só que nunca vê cá para fora, porque lá está, é fácil demais e é muito barato. É barato demais. Sabes que agora já começam a haver mais clínicas dessas pelo mundo, porque este documentário que eu ouvi, fala precisamente disso, é um documentário recente, está na Netflix, tem, entretanto, se me recortar do nome, já te digo, lembras-te do nome? O Fernando depois edita isto, não me preocupes. Então não, fica assim mesmo. Lembras-te do nome do documentário? A gente já traz aqui o nome do documentário, já tem aqui a minha equipa a fazer toda uma pesquisa, eles já estão a tratar do assunto, a gente vai passar aqui este nome do documentário, porque realmente é muito interessante. Eu até gostava de ter a opinião do pessoal sobre isto, sobre este documentário, quem já leu sobre este assunto, como é que pensam, deixem nos comentários esta interação, porque este documentário falava precisamente disso, algo recente, que foi, acredito que tenha sido essa uma das primeiras, e muito recentemente já começaram a fazer outras até nos Estados Unidos, que são quase colónias de férias, para pessoas que pretendem tratar determinadas patologias, e através do Jum até 40 dias conseguem isso com muito sucesso. E o nome do documentário chegou aqui, obrigado, obrigado por atenção, obrigado, obrigado, Contraindicado. 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 É o nome do documentário na Netflix, Contraindicado. É curioso. Tem vários temas, fala de vários temas, nomeadamente deste do Jum, e é incrível como não é lucrativo, não é lucrativo para a indústria alimentar, não é lucrativo para a indústria farmacêutica, os grandes lobbies da nossa sociedade, por isso, porquê promover isto? Exatamente. E eu nunca pensei estar aqui a começar uma conversa contigo a falar do Jum, mas o que é facto é que isto é uma coisa que é tão interessante e que está às vezes ainda tão, não diria escondida, mas acho que está subvalorizada. Muito. Muito, porque... Mas já o pai da medicina e... Não é hipócritos, hipófises, o pai da medicina, portanto, já promoveu o Jum, estamos a falar da antiga Grécia, portanto... E é uma questão de experimentar, e experimentar aos poucos, porque o nosso corpo foi preparado realmente para fazermos Jum, mas nós depois alteramos todos os nossos hábitos desde de infância, e pá, e como tu dizes, experimentem 8 horas, 12 horas, 16 horas, e por aí fará muita informação, portanto. Fazes-te quanto atualmente? Eu consigo fazer de 48 horas. 48 horas? Sim, mas devia, impecável, a treinar, a fazer absolutamente tudo, portanto, depois vou comendo, começo a comer, aos poucos, normalmente uma refeição com gordura e com um pouco de proteína, mas mais gordura, sequer um bocadinho também de fibra, para o estúmulo, porque nós sofremos alterações de uma forma muito rápida, por outro lado, a nível hormonal é absolutamente fantástico, porque a segregação de hormônios de crescimento que aparece quando a insulina não tem a sua presença no corpo é absolutamente fantástico, portanto nós rejuvenescemos. Nós podemos ler de tudo, quem defende, quem não defende, mas há uma coisa que eu digo sempre, lê, interpreta e depois tira as tuas conclusões, vê como é que te sentes. Exatamente. Porque é aquilo que eu digo, há pessoas que podem fazer Jum e não se sentirem bem, mas eu faço e sinto-me tão revitalizado, sinto-me o meu corpo rejuvenescer de tal forma que eu sei que aquilo me faz bem, eu consigo perceber que aquilo me faz bem, e é este que acho que o exercício que as pessoas devem fazer, é vou experimentar e vou perceber se isto me faz bem ou não, e como o meu preparador costuma dizer, nós somos os nossos melhores médicos, os nossos melhores médicos, é ver qual é que é o resultado daquilo em nós. Exatamente. Mais do que estamos aqui, porque a nossa ideia não é influenciar ninguém em nada, estamos os dois a discutir um assunto que naturalmente fluiu em off e começámos o nosso podcast com isso, e que acho muito interessante. Porque até podia estar casado com banhos gelados e com a terapia de respiração. Ora, aí está, eu gosto de banho no meu banho faz, faz a terapia de respiração? Faço, eu sou um seguidor de Vimo Ovo, já há alguns anos, portanto, não só a respiração, mas igualmente a exposição ao frio com banhos gelados, e é absolutamente fantástico. Experimenta. O Vimo Ovo tem um livro que é o Iceman, portanto, na FNAC, na Bertrand, tem-se o livro. A exposição ao frio tem um impacto no nosso corpo absolutamente brilhante. E eu digo assim, portanto, depois vamos para o senso mão quieto, mas espera lá. Então, mas eu agora, uma brisazinha constipei-me. Claro que o nosso corpo adaptou-se a estarmos naquela temperatura dos 20 e poucos graus. Portanto, o nosso corpo adapta-se sempre para não ter o mínimo esforço possível. Mas espera lá, temos os nossos antepassados, há 100 anos atrás, eles não tinham esta roupa que nós tínhamos, não havia ar-descondicionado. Já nem vou falar há 300, há 500 e há mil anos atrás. Portanto, como é que faziam? Eram como os parceirinhos, vamos contar calor? Não. Ok? Então, a exposição ao frio vai promover o aumento de massa gorda castanha. E essa gordura é fundamental para nós, não só para suportar, obviamente, o frio, as temperaturas, mas o sistema imunológico que ganha um boost absolutamente fantástico, segregação de algumas hormonas como serotonina, para aí fora também, e adrenalina. E com a respiração... E dopamina. E dopamina, sim, bastante dopamina. Nós somos viciadíssimos a dopamina. Mas é uma forma natural de estimular. Sim, exatamente. Mas é conceito a explorar, a explorar essa parte. Nós não falámos disto, é óbvio. Não, mas... Não falámos, mas quem acompanha os meus podcasts, pelo menos alguns deles já falei disto, inclusive tive aqui o Mário Caetano, que é um grande defensor também do frio, da terapia com o frio. E eu, há uma regra que eu tenho para mim já há uns anos, há muito tempo mesmo, que é o meu banho é sempre de água fria. Não tenho o hábito ainda, talvez um dia, de pôr a banheira e de ficar lá durante um, dois minutos de água gelada. Mas eu nunca ponho água quente no meu ducho. E é uma coisa que até me faz confusão. Para mim, o meu ducho tem que ser sempre de água gelada, dar aquele símbolo ao corpo. E não fico cinco minutos no ducho. Mas o tempo que lá fico é o suficiente para sair de lá completamente rejuvenescido. E um boost de dopamina, de motivação, de foco, que é incrível. Mas essa parte da respiração não é que também é defendida por ele? Sim, sobretudo defendida por ele. Ou seja, eu vou chamar uma hiperventilação. Nós vamos oxigenar em demasia o nosso corpo, o nosso pH vai aumentar, curiosamente. E a partir daí há ativação, sobretudo, agora há a parte de energia. Nós temos duas glândulas que estão brutalmente calcinadas pela nossa alimentação, que nós temos. A pineal e a pituitária, que são fundamentais para a segregação de algumas das hormonas que nós necessitamos. Matonina, serotonina e por aí fora. E então, para além de poderá ser um portal, é quase como a criação de DMT natural que nós temos. Melhora muito, e se tu experimentares fazer esse exercício, a partir do terceiro round, do segundo round, tu sentes mudanças brutalmente significativas no teu corpo, naquele período. E ganhas praticamente o teu dia. O conceito mesmo a ver, a investigar, a procurar, está em todo lado. O homem é absolutamente fantástico, ele passa horas dentro do gelo, que é uma coisa inacreditável. Ele consegue fazer, ele tem uma experiência, que ele foi injetado com a bactéria E. coli. Portanto, uma bactéria que iria provocar febres altíssimas, vómito, diarreia, por aí fora. E ele, através da respiração e do mindset, ele não foi, não teve nenhuma única resultado de ter sido injetado com essa bactéria. Nem ele, nem aquela pequena turma que treinou com ele 4 ou 5 dias. Inacreditável. É incrível o poder da nossa mente, associado aos nossos hábitos, à nossa postura. É incrível. Eu cada vez mais tenho-me debruçado sobre esse assunto. Eu acredito que nada na nossa vida acontece por acaso. E nós às vezes passamos por desafios na nossa vida, que nos fazem aprofundar, estudar mais. Encontramos ali muitas vezes, vamos à procura de respostas. E tenho encontrado relatos incríveis. Eu sempre gostei muito desta área, mas ultimamente tenho-me debruçado ainda mais. Tenho encontrado relatos incríveis de pessoas com o poder da mente. E deste tipo de hábitos, de respiração, do foco, conseguem recuperações que muitas vezes a própria medicina e a ciência não conseguem explicar. Sem dúvida. Porque realmente está muito por explorar ainda na nossa mente, no nosso... Diria mesmo, na mente associada ao corpo. Eu vi falar sobre esse tema. Não sei se conheces Helio Toulos. Helio Toulos é um youtuber também muito conhecido. Tem milhões de seguidores nas redes sociais. Ele fala precisamente desse método. E também se inspira e comenta esse método do Himhoff. Foi a partir daí que eu fiquei a conhecer. E da produção natural de DMT. Através de uma respiração. Técnicas de respiração, certo? Mas é um assunto que, na altura, despertou alguma curiosidade em mim, mas nunca aprofundei muito. Mas sei que é curioso para aprofundar mais sobre isso. Até porque a respiração é muito... A oxigenação celular, a correta oxigenação celular, é muito importante em todos os aspectos. Não só aumentar o pH sanguíneo, como também vai evitar com que exista o desenvolvimento de doenças, de efemeridades, de qual o que for. Sim, sim. E isto para nos levar ao ponto que nós, quando conseguimos desenvolver essa vertente da respiração, através das várias técnicas que existem e tudo mais, de formas corretas, podemos conseguir, às vezes, até curar doenças que parecem incuráveis. Eu, quando fui ao médico... Aliás, eu digo isto e falo deste assunto porque eu também acho que este assunto pode ajudar muitas pessoas. Nas minhas aulas de rotina, eu me apercebi que havia alguma coisa diferente, porque eu sinto-me super bem, impecável. Na minha vida está tudo bem, em todos os aspectos. E quando vou e percebo que havia ali indícios que podiam ser um tumor, comecei a aprofundar e percebi, olha, realmente temos que fazer com uma intervenção. Isto está tudo muito no início e tem que se fazer. E é engraçado que o médico especialista que me acompanhou disse, olha, aquilo que tu tens foi o que teve o Lansamstrung. O Lansamstrung. E depois disto, foi várias vezes campeão da Volta à França e tudo mais. E é natural que, a partir daí, nós também queríamos estudar um bocadinho mais sobre a história daquela pessoa, saber um pouco mais. E um dos fatores que ele associa, ele fez nove meses de quimioterapia, Lansamstrung. E uma das coisas que ele associa ao sucesso também da recuperação dele, foi porque na altura ele já tinha metástases até no cérebro. Houve muitas metástases corporais. Foi a oxigenação cruzada, através de alguns aparelhos que ajudavam a oxigenar ainda mais o corpo. Portanto, aquilo trouxe tantos benefícios àquela oxigenação, porque nós sabemos que as células cancerígenas, com a presença de muito oxigênio, e conseguimos isso através da boa respiração, através do exercício físico, através de um conjunto de coisas, morrem e não conseguem desenvolver-se. A oxigenação, a ausência de açúcar, são fatores aqui fundamentais para eliminar essas células. Claro que ele associa isto à quimioterapia e acelerou os resultados. E ele depois até continuou a utilizar esse método de oxigenação forçada, isso tem um nome específico, agora não me estou a recordar, mas continuou a utilizar esse método até depois, na volta à França, e foi isso que depois a conversa é considerado doping, o facto de ele ter utilizado esse método. Dizia que era o Apple, precisiam que ele tomava o Apple. Pronto, exatamente. Depois também começaram, assim, quem ganha tantas vezes, começa a ser algo de muitas pesquisas, se calhar se pesquisassem todos, encontravam isto e mais, mas pronto, isso são outros 500. Acho que nem é esse o foco da nossa conversa, mas realmente a importância da oxigenação correta para todo um rejuvenescimento do nosso corpo. Sim. David, a nossa existência no planeta tem que se prender pela grandeza, e pela grandeza daquilo pelo qual nós fomos feitos. E nós não vivemos a este planeta somente para produzir, reproduzir, trabalhar e viver dentro de um sistema sociológico, econômico montado. Não vimos. Portanto, nós somos poderes, somos potencial. Quanto mais tu lês sobre outros autores, como Joe Dispenza, que é um autor que obrigatoriamente vais ter que ler, Joe Dispenza, cura-te a ti mesmo. Portanto, é uma pessoa absolutamente brutal. Ok? Através do poder do nosso cérebro, consegue-se fazer muita coisa. e através do poder do nosso subconsciente. Portanto, e também é conceito a ler o poder do subconsciente do Dr. José Pomerfio. Portanto, é absolutamente fantástico. Nós temos tudo o nosso potencial dentro de nós. E o filme de comentário, há muito pouco tempo, disse assim, o corpo humano não está preparado para adoecer, e aquilo, eu ouço, mas depois, vou fazer cardio, vou andar, vou pensar, pensar. ou realmente, os cães adoecem porquê? Às vezes apanham uma outra bactéria por aí fora, mas, às vezes é da alimentação que têm, às vezes é maltratos que têm, de ataques que têm uns com os outros, os aliões, tudo que está à nossa volta. E que depois me a pensar, realmente, o próprio cão, quando está doente, não procura comida. Quando nós estamos doentes, tu não tens fome. É um stress quando nós estamos numa preparação para uma competição, e nós não comemos, não temos fome, não queremos comer, nem queremos sequer beber, é o corpo a dizer não. Porquê? Uma razão muito simples. Porque a digestão é um processo inflamatório. Onde vai o sangue, é para atenuar essa inflamação, e para recuperarmos disso. E então, cada vez que nós fazemos a digestão, temos um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, lá está. O jejum não tem esse processo inflamatório, e consegue, então, focar onde é que nós temos que ser reparados, reparados, reconstruídos. Portanto, e então, a cabeça, o corpo, a mente e a parte espiritual, está completamente desconectos uns dos outros. É assim que nós temos que andar dentro desta sociedade, dentro deste mundo em que nós vivemos. Portanto, depois há uma alta como nós, que às vezes, é pela dor, porque a dor é um motivador impressionante, para nos fazer mexer, porque senão nós estamos preparados para estar sempre no conforto, relaxamos sempre no conforto e nunca na dor. Então, é quando nós procuramos estas. E a resposta está ali fora, a resposta está no sol, nós podemos apanhar ali naquela parte de cima brutal que tu tens, através da vitamina D, através de outras terapias muito simples e muito baratas, que não convêm ser publicitadas. Eu acredito que a cura está em nós e, sobretudo, no poder dos nossos pensamentos e na crença que nós queremos. Isso é fundamental. Agora, somos muito distraídos, porque somos distraídos de uma forma propositada? Acredito que sim. Claramente. Até porque estas mudanças na nossa vida, e sobretudo no estilo de vida que estamos inseridos, às vezes até convém estarmos distraídos, porque ia-nos fazer passar por mudança, e mudança atrás de desconforto, e o quê? Banho de água fria. E agora é pensar, parar para respirar. Eu não tenho tempo para isso, fazer exercício físico. Coisas tão simples do nosso dia-a-dia, que podem ser feitas, que nos podem trazer tanto bem-estar. E isso é poderoso quando nós conseguimos aplicar essas estratégias. E percebemos que muitas vezes a cura não está nos medicamentos, a medicina tem o seu papel, a medicina tem a sua importância, mas a base é aquilo que está dentro de nós. Já no outro dia ouviu o Manuel Pinto Coelho. Foi um programa de televisão, e acho que o João Baião, e comentou com ele, olha, não precisamos de ser agricultores nem lavradores para perceber que é mais importante a qualidade do sol do que aquilo que nós pomos em cima do sol. Estás a falar do médico? Do médico. Tenho um livro dele, estou quase a acabar também. Leio para aí três ou quatro livros ao mesmo tempo. Esse é um dos que estou quase a... Ele é muito à frente nisso, tanto que ele tornou-se desculptivo e até foi muito criticado por vir até trazer aqui algumas ideias contra a medicina tradicional, mas o que é facto é isto, é, primeiro nós temos que estar bem, temos que nos sentir bem, para depois então... Então depois... Será que aí o medicamento se aplica ou não é outra coisa? Mas o trabalho tem que ser feito por dentro, de dentro para fora. E a medicina tem um papel pontual, nós não podemos viver porque... Há muita gente que hoje em dia vive mais anos, mas com muitos medicamentos, com muitos tratamentos... Não significa qualidade de vida. Não significa qualidade de vida. Acredito nisso. Mas como é que surgiu este interesse por esta vertente mais holística, corpo, mente... Expansão. A partir do momento em que tu começas a ler, eu gosto muito de ler, eu sempre li na minha vida, muito mesmo, e a partir do momento em que tu começas a ter a capacidade, o raciocínio de pôres em questão, não é pôres em questão tudo, é dás a possibilidade de... Entra aqui uma pessoa que eu não conheço e vai... Olha, isto é assim, 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 assado. Eu não vou contra ela, que é o que toda a gente faz. Eu vou tentar perceber qual é que é a perspectiva dela. Eu vou pôr os pés dele. Ok. Porquê que diz isto? Depois vou à procura dessa informação. Portanto, e acredito que é esse potencial tudo isto está montado... Estava longe de falar nisto. Tudo isto está montado para que nós não sejamos seres pensantes, não é? Criativos, criadores. O imaginário é uma coisa perigosa para quem nos controla. Perigosíssima. Porque aquilo que tu imaginas tu consegues alcançar, não é? Tu imaginas estar num palco, vamos falar, na nossa praia, imaginas estar num palco, tu traduzes para papel tudo o teu plano. Olha, eu vou conseguir estar num palco daqui a seis meses, oito meses, um ano, sei que vou ter que passar por este processo, sei que vou ter que fazer isso, sei que vou ter que fazer pontos de situação aqui, 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 e vais-te transformando. Isso para tudo na vida. Portanto, e a partir do momento em que nós começamos a olhar o que está à nossa volta e dizemos assim, isto aqui não é ao acaso. Então, sempre que me contou uma história, eu vou tentar perceber o porquê da história e porquê que estão a contar aquela versão. E agora podíamos espalhar tudo isto, isso foi um bocadinho a conversa das pirâmides. E porquê que nós, pirâmides, ah, é tão bonito, as pirâmides, mas espera lá, aquela malta, naquela altura, de acordo com a história que eles nos querem vender, aquilo, cada pedra daquelas tinha 20 toneladas, 90 toneladas. E eu assim, nem com os nossos carros, caterpillars, agora, nós levaríamos séculos e séculos a montar uma coisa daquelas e aquela malta de antigamente fez aquilo para o sarcófago do faraó, portanto, mas porquê? Mas porquê que também existe uma pirâmide, não é? Em várias partes do mundo. Então tu começas-te a questionar e começas-te a procurar informação. E um grande problema que agora está a acontecer é contra a informação, ou seja, há muita informação igualmente que está pirateada, que está feita. Então a internet é fantástica para a proliferação disso. Portanto, tu tens de questionar o porquê das coisas. vai levar um bocadinho a conversa da terra é plana. Terra é plana. Ah, terra é redonda. E depois eu pergunto assim, se é terra é plana ou redonda não vou fazer nada. Vou viver nela assim como ela está? O que é que eu vou fazer? Não, se é plana, é plana. Se é redonda, porreiro. Uns dizem que é assim, uns dizem que é assim. E eu vou vivendo o processo, eu vou me divertindo e vou estudando. Portanto, e é um bocadinho como tudo na vida. a partir do momento em que tu abres um livro e começas a explorar um determinado assunto que neste caso é o nosso corpo e o nosso potencial até onde nós poderemos nos elevar a nossa existência. Sobretudo espiritual, que nós temos capacidades que nós não as conhecemos. E curar-nos é uma delas. Curar-nos é uma delas. Tu começas a abrir o patamar a outro tipo de literatura e de conhecimento e procurar em si informação junto de especialistas, então tu calas-te para ouvires aquela pessoa, para tomares apontamentos e para tentar perceber como é que eu posso ser uma pessoa melhor, como é que eu posso aumentar o meu potencial dentro desta sociedade para ser mais e melhor para quem eu amo e para ajudar todos os outros. Nós estamos feitos dessa forma. Portanto, por isso tem que às vezes que seja o rejunto, seja a respiração, seja a alimentação, seja o sol. Vou te dar outro exemplo. O meu pai, neste 1950, a malta de 50, de 40, de 30, de 60, de 70, apanhava bem este sol de embarda, comiam, não engordavam. Eu sou do tempo em que o gordo ia à baliza. Agora estão todos na baliza e o magrinho na lei. Eu sou desse tempo. eu era gordinho na altura, mas não ia à baliza que eu fazia birra. Era mais matulão. Mas, e então, está-se a romantizar aquilo que é errado. Está-se a romantizar. E isto é polémico. Uma menina gordinha e diz assim, ah, eu tenho que me aceitar como eu sou. Não. O facto de estares muito acima do teu peso, com uma idade de tom de terra, de 20 e poucos anos, é um sinal de doença. O nosso corpo não está feito para ter aquele peso todo. Ainda para mais, aquele peso todo é de gordura porçada, muita porcaria que nós ingerimos. A ausência de exercício físico. A ausência de exercício físico. Nós continuamos a ser um país cujo exercício físico é paupérrimo. Somos um país que os próprios governos olham para isto como quase como o Luís Persec somos taxados ou éramos taxados a 23%, tudo o que tivesse ligado ao desporto menos o golfe, que era uma coisa que fazia confusão. E então, essa é a perspectiva que nós temos. Eu sempre me espero lá. Então, mas porquê que querem que a gente aceite aquilo que não é correto para o nosso próprio corpo? E então, aquilo que se passava há uns anos atrás e tem vindo a ser claramente ultrapassado por grandes lobbies comerciais a Big Pharma, a indústria farmacêutica, a banca e tudo isso. Portanto, nós estamos cá um bocadinho. Vai lembrar um teledisco de Pink Flood Another Break in the Wall. Portanto, o teledisco era uns minutos entrar dentro de uma picadora e depois saiam tipo carne picada. nós somos um bocadinho isso. Eu tenho que fazer a minha parte. Cada um tinha que fazer a sua. Acho muito interessante essa abordagem que fizeste a propósito da nossa sociedade e dá-me que pensar o porquê da nossa sociedade ter chegado a este ponto. Que forças ou que poder está aqui que tem levado a nossa sociedade a guiá-la de tal forma que começa logo na escola a padronizar comportamentos a indicar o que é que as crianças têm que saber o que é que elas têm que ser boas. Quando muitas vezes às vezes temos talentos temos pessoas criativas pessoas com tanto potencial que começam logo desde a escola a ficar balizadas por determinados padrões que são avaliados e que se for uma pessoa muito criativa que tem um potencial enorme para uma determinada área mas se não for boa matemática já não passa. Tem que ser boa matemática ou tem que ter pelo menos um 10 a matemática para passar. Apenas um exemplo um exemplo que nos diz que a sociedade começa desde cedo a padronizar com números temos que estar neste padrão de conhecimento nesta área nesta área nesta área e isso o padrão de conhecimento que se traz depois para o padrão de comportamento para um conjunto de coisas que estão associadas e às vezes deve-me pensar o porquê de nós disto estar a levar esta direção eu acredito quando penso nestes assuntos que está muito associado a poder financeiro a indústrias que realmente estão aqui por trás e que decidem muita coisa nós sabemos que o dinheiro infelizmente guia muitas destas coisas mas também gostava de saber aqui a tua forma de ver isso e a tua perspetiva em relação a este assunto David a minha forma eu vou gerir muito bem as palavras que eu digo para não ser caustico nas mesmas nós estamos a ser conduzidos já há muitos anos atrás a velha da história da ovelha ou da manada portanto nós estamos a ser conduzidos através de vários fatores que é a educação a comunicação social e o papel que a mensagem nos fazem passar todos os dias dá uns bons anos para trás a comunicação social as televisões passam conteúdos que não abonam absolutamente nada para o nosso crescimento enquanto pessoas e quando sejam muito melhores cidadãos absolutamente nada portanto assuntos muito fúteis o telejornal é um exemplo de teses o telejornal tem informação a mais e informação a mais acaba por ser desinformação portanto tu estás a ver o pivô a falar o pivô está a te passar uma mensagem e depois tens a rodapé tens uma outra notícia e depois cá em cima tens o pai que batou a filha em Mangual embaixo o padre que fez assim assado tens a temperatura tens e ele está a dizer outra coisa portanto tu andas ali um bocadinho a apanhar seja um bocadinho de tudo depois uma outra coisa fica e as coisas passam portanto nós estamos a ser catequizados cada vez mais para não pensar e para agir e vamos agindo sempre em grupo nós somos um animal social nós agimos em grupo nós estamos a ser levados para um caos a muito pouco tempo portanto essa é a ideia que eu claramente tenho pensar e não só esta questão do glúten esta questão nós praticamente hoje não podemos comer absolutamente nada que não tenhamos nem metais pesados aquilo que for biológico ainda tens que pagar a mais porque é biológico mas isto é que me faz à partida bem mas tens que pagar mais portanto e então nós estamos a ser conduzidos para a imbecilidade ontem estava a ver também uma pequena não é uma reportagem uma pequena conversa que estava uma menina de 20 e tal anos a dizer que o ser Isaac Newton tinha inventado a gravidade assim meu Deus isto ou é tolo demais para ganhar likes ou é então é esta a educação que nós normalmente estamos a ter portanto isto é uma coisa completamente abismal mas nós estamos a caminhar a passos largos para isso existe várias formas de gerir tudo isto uma delas é criar discórdia então nós temos o grupo A e o grupo A fazendo todos à cacetada portanto ou então seguirem certas correntes portanto e toda a nossa população segue essas correntes e facilmente não pensa ai mas porquê que a guerra existe entre aqueles dois países ai porquê ok ai mas porquê que o Covid ok portanto e nós queremos acreditar aquilo que para nós é mais prazeroso ok e eu costumo eu costumo dizer a questão do Covid foi uma questão que sempre morreu muito o fígado porque eu costumava dizer assim vamos nos preparar para um vírus que existe que foi fabricado nós estamos cá há milhões de anos e agora é que nós lembramos de morder um morcego ou um batu ou seja do que for só agora é impossível portanto foi fabricado claramente já mais que identificado que até está patenteado um vírus portanto um vírus foi patenteado é porque foi construído foi feito de rios agora mas pronto já sabe posto essa parte vamos combatê-lo eu continuo assim não mas continuam a morrer mais crianças de fome neste século do que de covid ao dia pera então mas onde é que está a força humanitária por exemplo para irmos para a África porque sempre foi um grande laboratório dos Estados Unidos e da Europa porque é que não vamos tratar não porque convém que haja dito doutora A convém que haja dito doutora B portanto está bem mas tens uma criança de 3, 4 anos que tem uma barriga saliente está-se mais que subnutrido não pode ver aquela água porque é contaminada para aí fora não porque a guerra é que interessa porque o petróleo é que interessa porque o dólar aumenta porque o euro precia porque o covid assim porque ele é fêmea sabe porque não dá dinheiro pronto e continuamos a ter países por exemplo como a França a patrocinar a guerra entre a Ucrânia e a Rússia mas a usurpar e utilizar o trabalho de miúdos porque há vários países em que a França é totalitária assim como a Inglaterra e por aí fora não interessa faça este cinismo latente que está à vista de todos mas nós continuamos a ter uma cegueira portanto é mais confortável nós conseguimos termos a nossa vida portanto ir buscar o nosso ordenado mínimo pagar a casa pagar o carro um dos principais um dos principais gastos vistos pelas pessoas é não ir ao ginásio mas vão gastar 30 ou 40 euros num almoço ou num jantar pá num domingo ou num sábado portanto estes são as prioridades que nós atualmente temos portanto depois uma pessoa que seja saudável uma pessoa que diz não não vou não posso não bebo não fumo por aí fora mas que vens para aqui e te dedicas a 100% a ter uma alimentação brutalmente saudável para te usar um corpo que respira saúde vão-te logo a desactivar é obsessivo é maníaco é compulsivo toma coisas e por aí fora foi uma coisa que eu sempre ouvi já sabes que tu ouviste e eu sempre ouvi também aliás até curioso que foi quando eu desenvolvi o podcast tem agora dois anos que eu comecei a trazer conteúdos do podcast que comecei a ter pessoas nas redes sociais a dizer afinal mudei a minha ideia sobre ti mudei a minha ideia sobre as pessoas que praticam culturismo porque começou a ser uma oportunidade para verem que são pessoas com cabeça são pessoas às vezes até com uma mentalidade não só muito forte mas que procuram muito estudar conhecer o corpo são pessoas inteligentes e foi curioso eu não não fazia ideia que havia tanta gente que ia levar com este impacto positivo quando eu desenvolvi este espaço de partilha que começou por ser muito direcionado para o fitness e hoje em dia já procuro ir até para temas mais abrangentes do que o fitness e isso foi uma das primeiras coisas que eu ouvi até mesmo sobre mim eu vi as tuas fotos nas redes sociais a tua imagem pensava que era o típico gajo que só queria ginásio ferro e que não tinha mais nada com aquilo comecei a ver o podcast e fiquei com uma ideia diferente e isto que eu ouvi ouvimos muitos que estamos neste meio e é curioso que isto é o que é a nossa sociedade muitas vezes julga pela imagem e por aquilo que vê sem às vezes procurar saber mais mas nós temos que ter confiança no estilo de vida que nós levamos naquilo que procuramos para a nossa vida no exercício físico no desporto porque isso faz-nos respirar saúde isso faz-nos estar bem e é curioso que não dá para este é o primeiro episódio que eu estou a falar deste assunto isto é uma coisa recente e não dá para não contextualizar eu não sinto absolutamente nada em relação àquilo que me foi diagnosticado eu sinto-me super bem estou a treinar estou a comer bem até mesmo na minha parte íntima tudo normal eu conto-me disto com os médicos eles dizem isso é porque está tudo muito no início é bom sinal mas realmente o que está aqui tem que ser intervencional e é curioso que eu fiz a intervenção médica e nesse dia assim que saí do hospital quis logo fazer uma caminhada e fui junto ao mar caminhar nesse dia estava com a minha mãe e com a minha namorada no Porto e passou um rapaz que fez comigo quando eu estava a fazer o meu estágio eu comecei a fazer o meu estágio no Solinca ele era lá PT e o sonho dele era ser colocado no Porto no Solinca do Porto porque era o objetivo dele ser colocado lá e na altura não havia vaga ele era do Porto e curioso já não havia aos anos e fui eu caminhar junto à praia e ele passa olha David por aqui o que é que andas aqui a fazer não sei o que uff estás sempre com um bom aspecto e para a minha mãe e a Cefra ficaram olhando uma para a outra olha ele acabou de sair do hospital sim estou hospital o que eu assim é pá não mas não foi nada não entrei em detalhes na altura e é curioso como isto tem tanto do nosso estilo de vida por exemplo eu não aos anos que eu não sei o que é que é ficar doente com uma constipação não sei não sei porque realmente sou fiel deste estilo de vida e sei os benefícios que este estilo de vida nos traz agora nós não somos invencíveis todos nós temos situações temos de estar atentos e tudo mais mas este estilo de vida o comermos saudável o treinarmos o exercício físico no geral não tem que ser com fins competitivos mas fazer exercício físico investirmos num ginásio onde posso ir treinar posso cuidar do meu corpo só quem sente os benefícios disso é que realmente sabe o quanto isto é importante por vezes nós julgamos e é fútil e é isto e é aquilo sem passarmos por aquilo torna-se é muito insuficiente porque é quase como o benefício do banho de água fria experimenta eu sei que é difícil experimenta e veja como é que te sentes depois de um banho de água fria é como o Jum experimenta e depois veja como é que te sentes são coisas que requerem um sacrifício requerem nós saímos da nossa zona de conforto e depois são coisas que na maior parte das vezes não dão assim não há indústria que estejam enriquecetando com aquilo pelo contrário pelo contrário pelo contrário e eu a propósito disto e daquilo que referiste que tocaste em muitos assuntos interessantes eu queria saber a tua opinião também sobre a vacinação que neste momento já é um assunto um bocadinho mais ultrapassado mas eu gostava de saber como é que tu veste viste toda esta vertente da vacinação associada ao Covid bem tentando não ser polémico mas vamos ser práticos normalmente normalmente isto vai me lembrar um bocadinho eu trabalhei na Microsoft há muitos anos atrás então nós sabíamos que os antivírus eram feitos por causa dos vírus portanto criava-se o vírus e depois criava-se o antivírus portanto um antídoto então uma indústria tinha que alimentar a outra sabemos de antemão que andámos anos e anos a procura olha da cura para o cancro para a sida malária tanta doença que existe por aí e incrivelmente num espaço de 4 ou 5 meses aparece de forma massiva de vários laboratórios muitos deles com grandes perdas financeiras a cura para a vacina é inacreditável em que cada laboratório tinha o seu produto a sua vacina em que também cada cada pessoa tinha uma reação diferente de acordo com o produto e assim inacreditável eu vou continuar a ver comprovado é que a vacina tem um elemento chamado oxigrafeno oxigrafeno é um é um veneno puro podem ver grafeno pode ir ao google e agora eu vou ver o que é que significa oxigrafeno mas é isto que vai curar a vacina vai curar o vírus te referes-te ao covid diz, diz ao covid sim, ao covid ao covid a vacinação que a vacinação cada vacina tinha o valor de cerca de 30 euros 29 euros se não estão em euro que grande negócio por o Estado a cobrar isso vai lembrar as portagens também assim inacreditável que não tivesse enriquecido muito muito mas estamos a falar de milhares de bilhões milhares de milhões milhares de milhões com o sofrimento de outras pessoas com medo não é? queriam fazer alguma coisa depois do alarmismo que era nós tínhamos a graça feita e depois as incongruências totais nós não podíamos tocar em absolutamente nada fecha tudo mas eu pegava no carro mas tinha que continuar a apagar a portagem não podíamos tocar em nada eram as luvas portanto o medo é uma forma de reprimir e digerir absolutamente fantástica há quem só saiba fazer isso através do medo e isto foi uma grande foi uma grande prova e foi um grande teste feito para conduzir toda a população mundial a ter uma determinada atitude foi precisamente fantástico eu arrancava-me a dizer que isto foi uma das maiores experiências sociais como já passou incríveis como o medo pode levar as pessoas a fazer coisas aliás sabes-me dizer a percentagem de pessoas que eu disse não eu não quero não vou por este caminho não te consigo eu sou uma delas eu também sou uma delas mas eu cheguei a ouvir falar houve alturas que estávamos a falar de menos de 10% sim a pressão é tanta estamos a falar de menos de 10% acho que era um em cada 10 que não tinha e desse som em cada 10 alguns é porque realmente não podiam por prescrição médica porque tinham situações cardiovasculares e tudo mais doenças do coração por isso aqueles que disseram não porque eu não vou atrás da manada são ainda menos sim e depois é era exposto praticamente depois era escatalogado faz-me lembrar um bocadinho os campos de concentração nazis escatalogado ou seja o certificado e depois curiosamente passado tão pouco tempo já ninguém se lembrava nem de certificado nem de vacinas a minha tia que sofreu há muito pouco tempo de um linfoma ia fazer e eu falei não pedem para fazer o teste portanto o teste do Covid ah não uma pessoa aí entra sai como se não houvesse absolutamente nada portanto o que é que eu acho foi um negócio absolutamente fantástico nós fomos conduzidos através do menos nós estamos a ser levados por uma agenda que está claramente desenhada e explícita de 2030 estamos a seguir passo a passo isso e é tudo muito mais fácil de ser aceito portanto seja ao preço dos combustíveis seja ao preço dos bens essenciais nós somos facilmente maniatados infelizmente e nós não temos a capacidade de pensar mais uma vez as respostas para nós nos fortalecermos contra esse vírus ou outros vírus atenção que é uma diferença entre vírus e bactéria mas a forma como este vírus está feita é muito curiosa porque o vírus é um vírus muito inteligente ele vai te atacar ou acelerar o processo onde tu tens a maior fraqueza entre o teu corpo por isso é que nós vemos que há pessoas que têm uma determinada reação ao vírus temos outras pessoas que têm uma determinada reação ao mesmo vírus há outras que não sentem absolutamente nada mas o número de casos de pessoas que foram vacinadas e que passaram muito mal e a minha mãe foi a minha mãe e o meu pai foram vacinados e a minha mãe disse não é o que eu passei muito pior após a vacina não se mexia não saía da cama do que propriamente quando teve Covid eu dei positivo ao Covid devido foi numa altura entre o Natal e a passagem de ano eu tinha uma fome incrível portanto foi o Covid apanhou-me aí lá se foi o João nesses dias e então lá está e o centro de controle o centro de controle ligava-me para casa para perceber primeiro se eu estava em casa depois se eu estava isoado ou se andava aí a passar enhar você está assim assim como é que se sente bem estou com um apetite posso ir ligado daqui a dois dias com certeza que eu não vou sair de casa agora aproveito portanto o que é que eu acho efeito placebo a trabalhar absolutamente efeito placebo a trabalhar uma máquina de fazer dinheiro absolutamente brutal porque claramente a Big Pharma controla tudo isto portanto isto estava longe de termos esta conversa portanto isto depois vai a escolhas o engraçado deste podcast é isto é que eu não gosto de guiões isto tudo e é engraçado com mais vezes as coisas vou convidar aqui um juiz de culturismo presidente de uma federação de culturismo e nós não falámos de culturismo e ainda nada nada zero zero mas também o tema está a ser super interessante eu tenho aliás eu acho que estes temas podem sempre ajudar outras pessoas a saírem da caixa sim vamos sempre ser alvos de críticas concordam concordam enfim mas vai sempre haver pessoas mais instruídas que vão sair da caixa pensar de forma diferente ou pelo menos questionar mas vou tentar saber mais sobre isto não aceitar como o que é imposto eu não sei se já viste aquela típica expressão que isto depois ficou viral que é no filme do Matrix sim quando põe o red pill um em que nós ficamos agarrados aos padrões da sociedade em que tudo é fácil é seguirmos não temos que pensar vamos ter a nossa vida de sonho e outro em que nós vamos pensar por nós próprios nós vamos construir o nosso caminho vamos sentir dor ao sair desses padrões da sociedade mas vamos vamos ter que ter a coragem de seguir o nosso caminho mas que depois nos vai permitir chegar muito mais longe chegar onde se calhar nunca ninguém chegou e se tu pudesses escolher estes dois qual era a tua escolha e porquê? acima de tudo vou te dizer uma coisa o Matrix é um documentário não é um filme atenção tudo aquilo que ocorre isto é muito isto é muito interessante que é Hollywood Hollywood toda essa grande massa de comunicação está ligada sobretudo a grandes interesses que ultrapassam muito aquilo que nós às vezes podemos estar aqui os dias a falar e eles passam-nos constantemente à nossa frente informação daquilo que vai acontecer portanto é uma coisa inacreditável portanto e o Matrix é que podemos falar de várias dimensões existenciais e por aí fora é claramente um documentário dentro de tudo isto portanto nós tínhamos muito preso a estas duas grandezas que é tempo e espaço portanto mas isso também levava-me a outra conversa eu acho que sobretudo nós temos que usufruir do tempo que nós cá estamos da melhor maneira possível contribuir para sermos o melhor possível e para agregar valor às pessoas que estão à nossa volta famílias amigos e que tu tens um espaço desse portanto tu tens a tua namorada tens a tua família tens um espaço absolutamente fantástico portanto tu estás a fazer o teu papel estás a deixar a tua mensagem portanto e depois que venham outros e que façam isso mas tens o teu papel e nós culturistas temos essa parte nós trabalhamos para deixar uma determinada mensagem uma determinada uma determinada imagem daquilo que foi feito mas podemos depois lá ir portanto e não nos resumirmos é simplesmente respirar e viver de impulsos nós estamos a ser conduzidos para não utilizarmos a potencialidade dos nossos eu não me quero enganar 100 mil milhões de neurônios nada disso nós estamos a amorfinhar dia após dia são 100 mil milhões e até mesmo isso da pílula vermelha ou azul há sempre a hipótese e nós somos sempre o resultado das nossas escolhas que nós fazemos ao longo de toda a nossa vida eu não sou responsável por aquilo que acontece eu sou responsável pela forma como eu reajo a isso ok e eu a pensar desta forma eu não sou agora eu faço eu faço uma exposição há quase 30 anos não é nós há uma determinada altura da nossa vida que estamos conseguindo fazer tudo fazer tudo bater em todos fazer tudo isso eufóricos por aí fora nos dias de hoje eu penso realmente não não vale a pena por exemplo eu buzinar na estrada que é uma coisa que às vezes eu não faço isso porque depois imagino aquele buzido depois o indivíduo sai depois eu saio depois por uma coisa completamente tola eu caio ou ele cai sei foi a vida ou por aí fora e todo o meu futuro está completamente hipotecado sonhos tudo então ali no marasmo ali numa uma coisa completamente inacreditável porque não era isso que eu queria portanto então o que é que eu faço é tento perceber se aquele momento que está a sejar ao pé de mim como este teu desafio que agora ok esse é o desafio que tu tinhas que passar e aquilo que tu vais ter que espalhar essa informação é como é que eu ultrapassei pá um obstáculo que eu não estava minimamente preparado nem ninguém está preparado para isso agora tem várias opções uma delas é ir atrás da dor ou ir procurar a esperança e a fé porque é isso que nós somos feitos vamos lá trabalhar para isso vamos resistir até ao último fogo e com o último fogo seja daqui a 120 anos não é curioso que eu acredito nisso eu quero viver até aos 120 anos e vou estudar e investigar tudo o que eu puder investigar para viver até lá mas é curioso que eu quando se vi esta notícia parece que me ia acabar o mundo nunca estamos à espera por muito comédico diga calma isto é a solução isto é o tumor nos homens com mais taxa de sucesso 90 e muitos porcentes já estudado há muitos anos está tudo no início mas nós no momento passamos tudo pela cabeça tu ouves a palavra tumor parece que o mundo vai acabar claro e ainda por cima eu que tenho dedicado a minha vida toda o físico o estilo de vida saudável toda a gente está à minha volta sabe isso e vê o meu cuidado com a alimentação com o treino e quando eu recebo esta notícia do médico fiquei ali se calhar dois ou três dias a questionar-me na dor até que depois acordei um dia em que acordei e disse isto é uma mensagem que o universo nos está a dar isto é uma oportunidade que o universo nos está a dar e se há uma coisa que eu aprendi com o culturismo foi que os melhores resultados na nossa vida vêm quando nós aprendemos a amar o processo exatamente eu vou ter que amar este processo por mais duro que ele seja eu vou ter que amar este processo porque isto é uma oportunidade para eu me tornar uma pessoa melhor para eu e ainda bem que isto me está a acontecer agora com 30 anos porque sou novo sinto-me super bem isto para mim nem me está a fazer sentido nenhum sem dizer o que é uma coisa que vou ter que fazer pronto eventualmente ainda não é certo mas eventualmente terei que fazer sessões de quimioterapia para garantir que não ficam metástases no corpo mas ainda bem que eu estou a passar por isto agora porque tenho tudo a meu favor a minha energia o meu bem-estar sou uma pessoa naturalmente muito positiva as pessoas dizem mas como é que tu soubeste isso e estás tão positivo o nosso mindset é meio caminho andado e se eu tenho tido sucesso na vida é por esse mindset é por eu acreditar por eu ser tão positivo por isso foi muito rápido eu subo desta notícia um sábado eu não fico pela opinião do primeiro especialista falei com dois ou três mas quando o terceiro me disse e percebi que a opinião dos três era vamos tirar isto não se arrisca era igual isto não é caso para facilitar é para se tirar eu então aí é como porque até lá eu ainda estava na esperança não isto e foi aí que estive ali se calhar dois ou três dias que parece que o mundo ia acabar mas não o mundo não acaba isto é uma oportunidade que o universo me está a dar é uma oportunidade que o universo me está a dar para agora cedo aprender coisas que me vão ser valiosas para a vida toda porque eu sei que vou superar isto eu tenho sentido um amor incrível das pessoas e é engraçado que não tinha comentado isto com a minha namorada já participei em vários programas de televisão com bilhões de pessoas a ver os programas e eu acho que nunca recebi tantas mensagens com amor como estou recebendo na vida como agora como é que estás com esse espírito tão positivo pá tu assim isso é meio que a minha nada posso ser assim não sei o que para correr tudo e é verdade porque eu sinto-me super bem e eu sinto que isto é uma oportunidade que o universo me está a dar para esperar outras pessoas em como isto está à solução não é o fim do mundo é uma oportunidade para nós sermos melhores temos é que depois cada um fazer o seu caminho e perceber o que é que está aqui em causa o que é que nós podemos fazer para melhorar nessa jornada e isto está a ser muito interessante como eu todos os dias estou a encontrar respostas novas primeiro eram muitas perguntas e agora estão a ouvir muitas respostas estão a começar as coisas estão a começar a fazer sentido estão a começar a ficar claras e quanto mais claro fica mais tudo flui mais positivo ficas tanto que a minha mãe diz eu preciso estar contigo e falar contigo para me sentir mais positiva porque eu vejo-te tão positivo que isto até me faz bem sabe como é que são as mães as mães se cumpriam para estas coisas calma está tudo bem eu sei que vai quando nós sentimos vai dar certo está tudo bem é um caminho é um processo é uma dor que eu já estou eu sinto que já transformei em amor eu já estou a amar este processo porque eu acredito muito nisto na fé e acredito que é nos momentos difíceis que se vê a nossa força é nos momentos difíceis que se vê a nossa fé não é quando está tudo bem é quando está tudo bem é fácil ter fé é fácil ser positivo agora quando nós passamos por um momento de dor e transformamos isso em amor e transformamos isso em fé é aí que se vê a nossa força é aí que se vê a nossa força sem dúvida José e este podcast atípico que nos tem feito aqui passar por muitos assuntos e assuntos valiosos eu não queria deixar aqui também de fazer uma coisa que eu não entendo faz sempre no início do podcast quer que tu me contasse um bocadinho do teu percurso e como é que chegaste também aqui a este este caminho ao ponto em que estás hoje a representar uma federação de culturismo uma área que nos é tão querida sim conta-me um bocadinho aqui da tua história muito simples tenho 47 anos isto é bom ter que pensar sobre a idade que tenho isso é uma altura que não convém muito tenho 47 anos enfim em 76 um ano depois de ser feito o Pumping Iron do Arnold Schwarzenegger portanto um grande filme era o miúdo da década de 70 nascido em 70 em 76 dos 80 de brincar na rua de andar na escola com os meus pais pessoas humildes meu pai professor também trabalhava numa clínica de análise meu pai era professor do ensino secundário tive aquela infância que eu chamo de infância saudável de brincar na rua de comer iogurtes altamente azedos em que nós tínhamos que pôr um pacote de açúcar e achámos aquilo máximo de comer o pão com manteiga nunca ouvir falar em glúten da maricada apanhada tentar namorar das meninas da primária por aí fora vai todo esse processo a nível do desporto começo a jogar basquete fui juntar de basquete viciadíssimo no basquete é aí que eu começo a ser completamente obsessivo portanto com os treinos é quando eu começo a perder realmente peso comecei no Cusperdense depois estive a jogar no Bolonenses durante bastantes anos tive que deixar o basquete e começo a fazer musculação a sala de musculação muito arcaico isto no princípio dos anos 90 de forma muito arcaica para ganhar corpo para o choque sempre para jogar basquete portanto não era nada de hipertrofia depois de fracções abdominais corrida e treino técnico com a faculdade e com os treinos de basquete aquelas coisas já não eram compatíveis porque eu entrava nas aulas muito cedo saia do treino muito tarde formaste em que área? estão estremar então as coisas não eram compatíveis dentro dessa depois que começava a ficar muito cansado então quando eu vou para o ginásio com um amigo meu isto conhecia porque ele dizia temos que ir ver oh Zé temos que ir ver vários ginásios porque havia muito poucos portanto eu sou da zona ali do Lá a Fundo na altura do Marão do Lá a Fundo então eu fui ver em Algércio fui ver ali na Aveira havia muito poucos ginásios ginásios pouco maiores que esta sala onde nós estamos a fazer o podcast portanto com escutores alimentares e há um dia no canal 2 passou um filme eu sei que foi depois do almoço e era no verão foi o Popping Iron e foi o começo a olhar para os corpos e começo a me afascinar e eu era afascinado porquê? porque o primeiro filme que eu me lembro tirando o Bambi que eu fortei muito chorar porque meus pais me levaram lembram-te de 200 horas com o Bambi foi o eu sou um miúdo que a primeira vez que me lembro de ter ido ao cinema sem ser ver o Bambi foi ver o Rambo possível ser Stallone que era gigante para mim depois os meus pais estavam a ver o Rocky não sei se era alguma mensagem que o pai me queria passar fui ver o Rocky o Rocky contra o Ivan Drago portanto o Russo enorme branco claro queria também ser assim aqueles mindsets de perseverança de luta exatamente no dia no dia 1 de janeiro de 1980 e qualquer coisa mas lembro-me foi no dia 1 no restaurante no restaurante no Resteu no cinema do Resteu fui ver Conan o Bárbaro fiquei abismado portanto eu só vi era gás grandes musculados bem fora e assim uau e depois fazia as coleções e diz que idade na altura mais ou menos devia ter para aí 10 12 quando eu começo a ver o Rocky e quando vejo o Rambo devia ter os 8 9 anos depois fazia coleções de calendários fazíamos os calendários pequeninos então os primeiros calendários que eu tenho já são culturistas à altura também tinha o calendário do Schwarzenegger com as armas todas quando ele fez o comando e parei fora e disse se eu vou para um ginásio vai ser como no basquete eu não vou lá fazer por fazer eu começo a vir e aquilo começa a me atrair a primeira vez que eu vejo o Schwarzenegger a treinar o Franco Colombo a Kweb Corner aquela malta toda do gol de gym e aquilo fascinou-me e caiu exatamente no momento em que o Ricardo que era um grande amigo meu queria que vamos aqui depois em setembro outubro depois das férias de verão e para o ginásio e para aí fora e fomos portanto e o meu primeiro ginásio é um ginásio em Algés que é o ginásio Clube Antena Algés uma cave um instrutor é um grande amigo meu na altura era culturista que era o Rui de Moura o Rui de Moura competiu para teres uma ideia competiu em 2016 no pavilhão dos longos na categoria de Masters e eu estava a olhar para ele assim inacreditável como é que com tanto atleta naquela prova em 2016 ele fez uma performance em palco porque antigamente beneficiava-se muito o posar era bonito era o bailado era quando o culturista mostrava a graciosidade de todo o seu trabalho então ele fez absolutamente fantástico depois fui ao backstage atrás do pavilhão não sei se estavas lá nessa altura nos longos e então eu entro em 94 peraí 95 acho que foi em 95 no ginásio é quando eu comecei 95 e 95 entro no ginásio e essa primeira competição essa primeira competição foi mais ou menos quando? essa competição que foste esta foi em 2016 ou seja eu estava a dizer é que quando eu entro no antena em Algege um instrutor era o Rui o Rui de Moura baixinho assim um pouco no lado um armário e aí é bem o trecho enorme eu era muito mais alto que ele magrinho seco enorme e tal depois começo a ver um depois começo a ver outro e treinávamos e não podíamos brincar eu comecei a treinar comecei a tomar gosto comecei a fazer aqueles treinos três horas fazíamos peito sempre todos os dias se atores possámos pôr isso quer quanto mais tempo melhor exatamente e treinava e então começa a haver o bichinho não havia informação sabia que havia proteína sabia que havia creatina pouco mais e aí começa a haver a primeira informação então o primeiro suplemento que eu compro foi na altura já com uns bons meses de treino que foi um Megamas um weight gain a famosa embalagem preta Lufo Rigno e a proteína foi de uma marca que acho que já não existe hoje que é Nature's Best em que eu tomava a proteína e olhava para aquilo do género e eu vou crescer ou ficar grande que era uma coisa incrível e fazíamos o treino mesmo com muito amor dava o mesmo gosto não havia informação havia muita ajuda da malta que era mais velha mas tínhamos que ganhar a confiança tínhamos que ganhar a confiança não havia altoclubs não era nada popular o treino de ginásio era polvilhado praticamente por homens portanto e treinei com o Rui cerca de 3 anos sensivelmente mais coisa menos coisa e havia outro ginásio em Algés que eu queria experimentar porque era um malta grande que era o ginásio do Ricardo Jerónimo sim sim era malta grande um grande amigo meu há muitos anos e então eu mudo portanto não sei se 98 97 98 mudo de ginásio toda malta muito grande uma cave completa em que nós pegávamos lembrem-me como se fosse hoje aquela sensação em que nós pegávamos nos ferros e era a ferrugem completa as bolachas mesmo até estavam úmidas tinha umidade e depois tinha aquela ferrugem e nós treinávamos e era um ambiente absolutamente fantástico e aprendi muito aprendi mesmo a fazer portanto seja com o Ricardo seja com a malta que treinava lá vi ali naquele ginásio malta que competia vi corpos absolutamente fantásticos eu tenho um corpo de um amigo meu que é o Marco que ele fazia um bícipe que ainda hoje não o consegui ver o bícipe parecia um bícipe cavaletado no outro era uma coisa inacreditável com uma cinturinha estreita uma coisa absolutamente fantástica mas começa-se outra vez agora a puxar esse tipo de físicos cada vez mais através do clássico físico e tudo mais procura-se cada vez mais ir buscar um bocadinho isso que é muito bonito e isso não é só bonito como é comercial e se vende e se atrai mais pessoas que é a estética o corpo em V o estilo Arnold Schwarzenegger o culturismo clássico é inspirado nisso e tu como presidente de uma federação como é que é a tua perspectiva nisto qual é que é a análise que fazes hoje em dia esta evolução que o culturismo tem tido é uma análise muito positiva eu costumo dizer que a grande constante da vida é a mudança portanto às vezes há correntes do old school antigamente é que era antigamente foi o antigamente e agora está está feito de uma forma diferente uma forma também muito curiosa mas ainda bem porque eu há muitos anos atrás eu ia ver provas que haviam sete atletas no palco oito atletas no palco como eu costumo dizer e era assim que a gente via o palco era um estrado havia dois pontos de luz em cada canto e os atletas lutavam entre si então tu tinhas aquilo era cómico aos dias de hoje é cómico porque tu tinhas o palco e tu tinhas as atletas num canto a ver a apanhar a luz porque é para os juízes conseguirem realmente ver o corpo e depois tinham os outros atletas que iam um pouco de canto e ficavam no espaço e ficavam meio vazio ficavam vazio depois não haviam nem tanto a lutar portanto e hoje não hoje nós conseguimos ter um casinho de esturelo hoje conseguimos ter palcos absolutamente fantásticos já passaste por dois e este ano eu vi ter dois palcos e eu tenho que deixar com um comentário e digo-te isto olha não tenho a possibilidade de competir em breve por isso isto é mesmo eu estou a dizer isto mesmo mais genuíno de coração eu fiquei impressionado muito pela positiva da forma como foi organizado o último evento do Lucas Industoril é impressionante sabes é daqueles eventos em que dá gosto a gente levar o pai a mãe a avó quem for porque eles sentem isto afinal é muito bonito de se ver o enaltecer desta modalidade que é uma modalidade que há tanto esforço exige tanto nos atletas exige tanto neste percurso e eu senti-me muito bem claro que depois aquilo foi o culminar chegar lá e o resultado que tive na minha última prova deixou-me muito feliz mas é sobretudo eu saber que posso levar a minha família e que eles sentam ali e é um reconhecimento daquele trabalho que foi ali não vão ficar numa cadeira num pavilhão desportivo não é aquela cadeirinha de madeira num pavilhão desportivo é uma coisa séria é o Casino Estoril com aquele brilho com aquelas luzes isto é é enaltecer o nosso desporto isto dá uma ganda pica dá uma ganda pica e é uma coisa que eu quero dar aqui os parabéns não só à ABBA mas no geral temos conseguido isso mas em concreto a UABBA fez esse trabalho que foi realmente nós conseguimos aqui começar a dar prestígio aos atletas fazer os atletas sentirem-se bem sentirem o reconhecimento daquele percurso que é um percurso que é exigente e que nós sabemos que um atleta sentindo-se bem e competindo empenhando-se naquela jornada são os atletas que acabam por trazer os amigos os familiares e as coisas foi naturalmente aquele espetáculo também é proporcionado muito pelos atletas e é algo que a meu ver muito positivo que aconteceu agora nos últimos anos no culturismo e que elevou a escala completamente David tu és um role model tu és um exemplo eu costumo dizer cada atleta não imagina o raio de alcance que tem sobre milhares e milhares de praticantes anónimos que dizem gostava de poder falar com ele gostava de saber como é que eu posso ter um corpo assim gostava de saber como é que eu posso treinar desta forma como é que eu posso portanto as vezes os atletas não têm essa ideia portanto eles são responsáveis pelo aquilo que eles transmitem junto de um grande público sobretudo o anónimo isso é fundamental o casino eu acho que é o enaltecimento ao próprio desporto é um desporto que eu gosto que eu gosto mesmo muito mesmo de coração há muitos anos atrás hoje visto de uma forma diferente do que era antigamente antigamente nós treinávamos e depois íamos a uma prova hoje nós queremos ir a provas por isso é que nós queremos treinar portanto inverteu-se aqui os valores um bocadinho mas as coisas são como são portanto as coisas são como são e se isso for o gatilho para a pessoa começar a levar um estilo de vida mais saudável treinar cuidar da alimentação e tudo mais que assim seja mas é realmente isso é uma coisa que eu tenho vindo a discutir aqui porque é a perspectiva também de muitos atletas que é eu no meu tempo treinava tive vários anos a treinar comecei a ver a evolução e então propus uma prova hoje em dia os miúdos chegam ao ginásio e a malta sente muito isto chegam ao ginásio eu quero ir competir mas isso não tem que ser sinceramente mau porque inspiram-se olha eu vi aquele tratante em cima do palco eu quero eu quero passar para aquela experiência eu quero procuro um dia chegar àquele corpo claro que sim o que é que eu tenho que fazer para chegar lá agora gerir expectativas e é aqui que muitas vezes se cometem os erros que é eles ficam tão aficionados com aquilo que não valorizam o processo e as melhores coisas eu digo sempre é quando nós nos apaixonamos pelo processo pelo treino pela dieta porque vão haver momentos duros aquela pica aquela motivação pode haver um dia que não está lá mas é quando nós amamos o processo que estamos a fazer que nós vamos conseguir chegar muito mais longe e empenharmos-nos muito mais naquilo sem dúvida sem dúvida e então a Uaba apareceu em Portugal já cá esteve já tinha cá estado mas eu só apenas vou falar desde 2017 que é quando a Uaba pela mão de João Henriques vem para Portugal e então foi uma outra forma uma outra fase uma outra possibilidade para que os atletas também possam realmente competir e fazer o seu trabalho portanto houve uma entrada aí dentro do panorama nacional muito interessante eu estou desde o princípio desde a primeira prova portanto que o João lançou-me e passei por formação internacional portanto de juízo internacional com pessoas muito experientes portanto ex-atletas e pessoas já com muita experiência também de juizar fomos avaliados nessa primeira prova deram-nos os parabéns portanto a todo o corpo de juízo estava naquela mesa este dia 7 ou dia 8 de abril de 2017 pois a partir daí foi sempre a crescer e a agregar o valor ó David há uma coisa aqui muito importante eu costumo dizer isto que é eu sou gestor de empresas tu tens dentro de empresas tens hierarquias portanto e tens uma pirâmide que é pirâmide hierárquica portanto em que lá em cima está o administrador o CEO e por aí fora e depois vem os diretores o CEO o CFO o diretor de recursos humanos depois vem o delegado de vendas depois vem os vendedores nós aqui fazemos a pirâmide portanto inversa ou seja no topo eu acho que deveria ser assim qualquer federação no topo de essa hierarquia tem que estar o atleta é muito duro o atleta vai se apresentar ali portanto tem que ter as suas melhores condições tem que ter um palco que enalteça todo o seu trabalho tem que ter um palco para que o público também vá ver e existir portanto sobretudo os familiares porque vai ser marcante tu nunca mais vais-te esquecer de teres subido e ganhaste-se a tua a tua categoria com uma clara melhoria desde o Portugal Frito até lá eu lembro-me disso às vezes tinha uma memória assim eu lembro-me está bastante melhor e foi num espaço de meses portanto está bastante melhor o David melhorou e ganhaste-se a tua categoria nunca mais vais-te esquecer agora o que é que é interessante é tu subires ao palco só quem passa por elas é que sabe a dor a resiliência porque como tu estavas a dizer a força de vontade é pica para aí fora é um buço de dopamina que tu tiveste naquele instante porque tu vistes em um vídeo vistes uma imagem falaste com alguém acordaste-se e pica mas não vai ser todos os dias assim portanto tu vais ser posto à prova sobretudo quando estás cansado quando ainda tens de comer e não estás a comer quando tu tens uma reunião que se prolonga mais quando tu tens uma situação que vai criar um pico de cortisol imenso e tu sabes que vais ter que treinar e que o corpo não está a responder e o teu corpo não está a corresponder aquilo que tu queres e tu estás a aproximar e pá eu não estou como eu queria estar depois temos aquele olhar viciado de olhar para o espelho ok esse processo que é aquilo que nós temos que aprender a valorizar tens de fazer a tua parte tem que ser enaltecido depois quando vais a palco e eu sou daquelas pessoas que vibra e eu vejo provas há muitos anos tu dizes assim amanhãs vai haver uma prova em Barcelona vai haver uma prova em Madrid conheci o Brandon Curry em 2012 em Madrid e fiquei para ele assim é que um gás tão grande tem uma cintura tão pequena quando o Brandon Curry tinha uma cintura esguia que me tinha impressão ele tinha uma pose muito característica clássica eu acendei para aquela cintura inacreditável foi quando eu conheci o Brandon Freeman conheci vários atletas nessa altura então eu quando e atenção se tu vais nervoso para o palco um atleta vai nervoso para o palco eu lá embaixo estou com o nervoso miudinho também não é fácil pois não nada fácil às vezes há provas nada fácil nada fácil aliás eu costumo dizer que está num palco estar num palco a posar é mais fácil do que estar ali se a pessoa for correta e idónea e querer o melhor o resultado possível daquele quadro de atletas que está ali em cima é muito difícil sobretudo nas provas que me dão mais animosidade e pica que é quando os atletas estão bons e às vezes a nossa dor de cabeça é avaliar atletas que nenhum deles está no ponto certo daquilo que nós pedimos aí tem uma dor de cabeça é quando o atleta está retido quando o atleta não tem as proporções que deve ter porque a sua genética não permitiu e ele também não trabalhou para realmente mear essas proporções ok então eu costumo dizer quando o atleta está mesmo no palco e está mesmo o número enquanto estava eu já não olho mais para ele não olho mais para ele ou seja eu vou olhá-lo para um nível comparativo onde é que está o segundo e o terceiro para ver o que é que o segundo tem melhor e o terceiro tem melhor e então fazer essa comparação é tipo um respeito então e a importância de dar para mim e para todos os meus colegas nós não só vermos quem é visível que é o primeiro e o segundo e o terceiro o top 3 é saber quem é que está em terceiro se o terceiro está melhor que o quarto se o quarto está melhor que o quinto se o quinto está melhor que o sexto é fundamental ok não só para os pontos do ranking da UAB mas sobretudo porque uma classificação portanto tu te preparas e eu sei o que é uma preparação então eu tenho que levar aquilo de forma tão séria sei e nós erramos e quando eu sei que eu erro aí eu fico não vi bem será que eu não vi bem será que então eu digo sempre aos atletas não permitam não se permitam a que os juízes tenham dúvidas em cima do palco isso é uma perspectiva que ninguém tem David tu fazes o teu trabalho tu vais na tua melhor condição possível esforçaste ao máximo que é para os juízes neste caso darem a atribuição às vezes vem-te comigo e dizem mas ela estava gorda ou ela estava gorda e eu começo a vir assim o que é que és que eu te digo precisa mais de ansiedade muscular as pernas e o glúteo não pode abanar como está ah mas eu também estava gorda agora tudo é discutível eu fico sempre consciência e tranquilo e atenção porque às vezes sobretudo nas provas internacionais eu estou a avaliar e depois estamos a dar a classificação e eu assim mas esta ganhou ou este ganhou e eu penso assim eu falhei não é que eu falhei não, não falhei porque depois eu sou aquele tipo de juiz ou de pessoa que antes de qualquer prova revê e revê tudo o que são critérios de avaliação e David tu entro não sei quantas categorias num dia inteiro como foi agora no casamento de Estoril foi de manhã à noite desde as nove da manhã às nove e meia de noite ou dez não me lembro cada categoria tem suas particularidades e suas características e pelos quais aquilo que é avaliado ok então tu tens que cruzar toda aquela informação de acordo com a categoria que tens à frente e tu tens que cruzar mas aquele tem então e depois vira às vezes um bocadinho chato se eu tenho tempo sou chato ok eu sei que é duro mas o que é ser justo não é chegar ali apá perdi-se já mas isso também permite ver a resiliência do atleta porque um atleta e pelo menos foi uma coisa que o meu preparador me preparou muito o Filipe disse muitas vezes David vai mentalizado para várias rodas de comparação até porque quando tu vais bem eles vão-te pôr a comparar várias vezes não são classificações dadas da NIMLEV o top 3 normalmente há sempre mais uma roda de comparação vai preparado para fazer as rondas de comparação que tiverem que ser feitas treina pozos treina pozos treina pozos porque isto também se vê o culminar deste trabalho do atleta que é depois a resiliência em cima do palco ok eu agora estou aqui eu vou me bater pela minha classificação eu vou dar o meu melhor nas pozos do início ao fim e vou ter que aguentar porque posar não é fácil nós temos que mostrar a elegância e tudo mais mas é exigente cansa eu no dia a seguir à competição estou mais cansado depois de um dia um treino de perna de caixão à cova passa a expressão porque são realmente treinos muito duros mas o posar em cima do palco é igual estava todo partido no dia a seguir é do dia sempre David estás a tocar um ponto fundamental é um ponto que eu falo sempre que é tu podes estar com um curva absolutamente fantástico aqui mas quando tu sobes ao palco se tu não poses se tu não mostras se calhar o tipo que está ao lado consegue mostrar aquilo que tu até tens melhor é capaz de ganhar e depois vens ah mas ele está melhor então mostrar-se mostrar-se muito simples Arnold Schwarzenegger a malta da golden era pousava-te em exaustão e ele fazia uma coisa que nós não fazemos pelo menos em Portugal que é trabalhar o mindset trabalhar o mindset porque é trabalho porque tu és largado pela primeira vez num palco com público com câmeras a ser avaliado em que tu nenhum espejo tens tu tens o reflexo por acaso o casino não é longe mas é o reflexo e tu não tens absolutamente tu não tens o teu preparador tua namorada um amigo assim olha inclina mais um bocadinho tira ao ar roda o pulso não tens estás sozinho depois outra coisa tu estás a ser comparado com o tipo que está ao lado e tu não te fez então quando tu olhas para o lado te ficas assim será que este gajo está maior que eu será que ele está a aposar aquilo que o gajo está a servir mora lá então tu começas a não fazer a tua posse tão bem porque tu em vez estás focado em ti e estás focado nele que é um erro que é um erro e isso passa para fora começa a perceber a olhar para o lado insegurança não te sai de forma natural este trabalho lá fora onde há grandes intereses grandes intereses visualizações de prémios prize money por aí fora eu costumo sempre dizer eu olho muito eu vejo a preparação do Chris do Chris Bumstein caladinho vai à pesagem parecia mais mais pequenino na pesagem agora quando foi a olímpia de t-shirt foi à pesagem o Ramon um grande stress falta em peso vai massagem vai estica a coluna faz não sei o que não sei o que mais mas como é que o Ramon com aquela tropa especialiríssima com o Carienes e para aí fora é pá ok mas aquilo realmente foi lá ao sítio pronto mas o mindset é fundamental que era algo que o Schwarzenegger fazia o Schwarzenegger fazia bullying junto dos atletas roubou a t-shirt do vou faltar agora ele brincava com aquilo ele brincava com aquilo eles entravam em palco e ele entrava em palco e disse isto é meu mas o Chris tem a mesma mentalidade no outro dia acho que foi o Ricardo do Correio o Roadboy que partilhou um vídeo a dizer perguntam-me muitas vezes como é que posso posar melhor vejam isto e depois mostrava o Chris entrar em palco começa no momento em que o primeiro está em cima do palco e o Chris realmente entra com uma confiança o olhar isto é meu ele ainda não ganhou nada mas isto é meu dá dois ou três passos pum para e depois então avança até a linha ou seja mostra toda a minha confiança ou seja este é o meu tempo não vale a pena apressar estou confiante e o show que vou dar reparem só no caminho que ele faz ele só neste caminho já mostrou que aquilo é dele que ele ganhou depois quando chega lá e começa a pousar então passa a magia passa o que ele realmente a confiança dele isto é mindset isto é confiança e isto vê-se num atleta não é só saber isto tem que se trabalhar porque não chega a saber num momento com o stress isto é muito fácil de falar mas num momento com o stress com a pressão isto é preciso trabalhar-se mas quando vê um atleta neste ponto diz por isso é que ela é o número 1 por isso é que ela é o número 1 eu costumo dizer aos atletas que sempre que um atleta me fala comigo responde falo ajudo ao máximo estão a ser avaliados David estão a ser avaliados a partir do momento em que entram no palco porque nós temos um curto espaço passe tempo temos várias regras temos vários fatores de avaliação então eu começo logo a ver quem é que está primeiro e segundo então quando são categorias com mais de 10 atletas ok? não vos vou pôr a fazer 20 rondas não é? e temos que escolher já tive categorias gigantes então nós começamos logo a ver quem é que nós vamos ali ao top 6 ok? o que é que está melhor o que é que está pior o que é? vamos pôr eles então para ver se corresponde e esse mindset é fundamental às vezes o atleta também é no mente físico vão ali marraquinhos e tal depois chegam ali transformam-se fazem as poses tenho que ir tenho que gostar tudo isso o processo então demonstra aquilo que tu gostaste do processo que tiveste preparação naqueles minutos em cima do palco é a tua oportunidade é exatamente vai ficar para sempre ok? o nosso trabalho é um trabalho muito duro mas eu costumo dizer mas espera lá se o atleta passa por tanta privação de tudo até chegar ali eu tenho que ali estar aguentando então fala eu gosto acaba de ficar muitas horas ali a ver tanto tem que passar sim por isso eu consigo perceber que é um trabalho também com muita exigência e responsabilidade porque ninguém quer correr o risco de não fui justo naquela classificação nós procuramos sempre ficar com consciência tranquila que as classificações são as mais justas possíveis sobretudo quando temos esta consciência que eu sei o trabalho que está ali por trás daquilo por isso também acaba por ser de grande responsabilidade esse papel muita mesmo e nem sempre é tão fácil como se pensa estão aí sentados a dar umas classificações não aquilo requer requer muita maturidade mesmo da parte da pessoa que é olhar friamente e ter consciência ter consciência dos meses dos meses de percurso que estão ali naquele trabalho que está a ser mostrado mas José isto leva-me depois aqui a outra pergunta que é o que é que podemos esperar então agora dos próximos tempos da UAB de ti também como empreendedor como presidente da federação o que é que o pessoal pode esperar o que é que podes contar-nos aqui o que nós contamos é fazer é fazer o nosso caminho nós fazemos o caminho faz-se caminhando costumo dizer o nosso caminho continuar a dar estes palcos aos atletas continuar a dar estas condições aos atletas para que eles se sintam um orgulho dar oportunidade eu costumo dizer eu não sou ninguém para tirar a fé a quem quer que seja qualquer pessoa que se prepare que seja num nível mínimo de ponto de prova tenha a experiência que tenha a experiência de ir a um palco portanto nós não retiramos isso nós tínhamos casos fantásticos de atletas que têm membros amputados que têm problemas tínhamos uma categoria que era o rebuild que eram pessoas que perdiam 40 a 50 quilos e depois apresentavam assim palco portanto quase como um renascimento portanto deixa-me só aqui referir uma coisa que eu achei muito espetacular aliás eu na altura nem na minha primeira nem na minha segunda prova deste ano que foram praticamente seguidas praticamente seguidas com 8 semanas de diferença mas foram agora no final do ano eu não sabia que eras tu presidente da federação eu vim a descobrir depois um dia alguém sugeriu convidados porque as conversas ali começaram a ter isto que é sugestões das próprias pessoas que seguem e tudo mais e depois é que eu vi presidente da UAB depois lembrei-me mas eu fico realmente na mesa e tudo mais e houve uma coisa que eu vi que fizeste na altura que foi mencionares e valorizares realmente atletas que estavam ali que iam passado por situações de saúde delicadas eu lembro-me que no Portugal Fit porque há vinte uma atleta de biquíni se não estou a erro a Catarina a Catarina Max a Catarina sim penso que sim passou por uma situação de saúde muito delicada que ela é um desafio desafio ela ainda está ela ainda está não é? ela não está ainda solucionada a situação dela é uma situação para a vida tem o género de um treino exatamente tem cuidados tem cuidados todas as noites exatamente tem um rebound portanto após a prova portanto fica bastante inchada isto é exposto e isso foi feito uma menção a essa atleta ali ela está em cima do palco realmente e foi feita uma menção dado os parabéns a essa atleta e estes pequenos gestos fazem toda a diferença e depois o atleta que foi que realmente não tem um dos membros inferiores mas que está ali fez o percurso fez cardio como aos outros isto valorizar estas pessoas isto torna o nosso desporto único porque isso já é desafiante para quem tem tudo não é? e isso faz-nos pensar nós temos tudo nós temos tudo ao nosso alcance para treinar para seguir uma dieta nós temos tudo porque desculpa se estas pessoas que passaram por desafios na vida e estão ali e conseguem chegar a uma condição tão boa ou melhor do que as vezes muitos que têm tudo ao seu alcance é possível é uma mensagem poderosíssima é poderoso é poderoso e vocês enaltecerem estes atletas eu acho brutal eu sinto isso até nessa prova nós tivemos a Catarina tivemos acho que o rapaz chama-se Fernando que tem a perna portanto amputada que aparece sempre que ele é um e a outra perna é enorme portanto tem um quadríceps incrível o Hugo da Muscle Power que tinha tido um acidente também gravíssimo de mota também apareceu lá em culturismo e estava com uma forma também fantástica e se já é difícil uma preparação uma pessoa não é? passar por todo este processo alguém que venha com uma situação mais desafiante é absolutamente fantástico portanto e tem que ser tem que ser referenciado Zé estamos a chegar ao final de uma grande conversa que eu sei que por nós ficamos aqui mais duas horas ah sim até pé que isto vai mas realmente isto o João funciona o João funciona porque vem-se-nos atrás dos outros pergunto se há mensagens perguntas mais frequentes que recebas nas redes sociais que gostasses de mencionar ou alguma mensagem em particular que gostasses de partilhar com quem nos está a ouvir uma mensagem posso estar uma pergunta curiosa porque uma mensagem só seria de minuto ok todos os atletas após as suas competições têm o direito podem e têm o direito de perguntar o que é que podem melhorar e o porquê portanto eu normalmente os dias após cada prova eu estou sempre a responder portanto aos atletas ou por e-mail ou por whatsapp portanto o que realmente o que pode melhorar são os fatores de decisão mas eu costumo dizer que o culturismo é um exemplo para a nossa vida a nível de resiliência combatividade focos visão de túnel rotina disciplina que são coisas tão difíceis de se ter nós conseguimos ter disciplina dois, três dias nós não conseguimos ter disciplina dez semanas uma coisa completamente louca portanto e então para mim são heróis todos eles fazem uma coisa absolutamente fantástica independentemente do ponto de forma em que eles se apresentem no palco é muito difícil por ser tão difícil é que este desporto sempre foi posto um bocadinho de parte porque não é o normal ser humano de agora que consegue passar por aquilo que nós passamos sobretudo nas últimas semanas antes de subir um palco muito, muito, muito muito difícil mas é bonito se todos nós pegarmos nesses exemplos e aplicarmos os mesmos não de uma forma obsessiva mas de uma forma muito objetiva nós conseguimos melhorar em todos os patamais da nossa vida e eu acliminamos uma série de coaches que é uma coisa incrível e orientadores e por aí fora que é uma coisa inacreditável e dá-me sempre muito gosto poder ajuizar todos os atletas que se apresentam no palco obviamente por uma questão mesmo de orgulho a pessoa está a dar o privilégio de mostrar o físico dela faz aqui uma inversão de valores eu tenho que estar à altura e ajuizar isso que nós fazemos na UAB portanto sermos o mais corretos possíveis vai haver sempre alguém que não gosta vai haver sempre alguém que vai apontar o dedo para aí fora mas essa é a parte emocional eu tenho que aceitar isso tenho sempre que aceitar isso eu sou responsável por aquilo que eu tenho que fazer e obviamente os meus colegas enquanto juízes também mas a mensagem aqui é explorar o nosso potencial ao máximo se nós treinarmos o nosso corpo de uma forma saudável nem é preciso ir a um palco se nós estudarmos aquilo que nós temos que ginear ficar do nosso cérebro criar neurogênese criar novas ligações neuronais se nós nos alimentarmos bem nós conseguimos viver de uma forma com muito mais qualidade inimaginável do que nós estamos agora a fazer eu por mim quando presidente da UAB e representante uma equipa absolutamente fantástica o nosso objetivo é continuar a agregar valor a todas as provas espetáculo a todas as provas e que o atleta se sinta honrado com o trabalho que teve para se apresentar em cima do palco esse é o nosso eu não queria grandes pressões queremos fazer isto e aquilo nós queremos receber as pessoas ser o mais democrático possível não me interessa David se tu vais à Federação A se vais à NPC se vais à IFPB faz e faz o teu melhor é o que eu digo faz o teu melhor quando te viés à UAB faz o teu melhor que o cast é o que eu digo para te receber é isso que nós queremos passar e temos conseguido tem e os meus parabéns porque tem mesmo e o feedback que eu tenho tido no geral é esse aliás quando decidi competir na UAB nunca tinha competido foi a primeira vez foi precisamente por causa disto foi por a UAB estar a fazer um trabalho também a UAB veio fazer uma coisa ao meu ver veio fazer outras federações perceberem afinal os atletas são importantes temos alguém que está a valorizar os atletas vamos valorizar também e começarmos termos esta iniciativa este cuidado ver as coisas às vezes o mais simples é o que faz a diferença é estas pequenas coisas que fazem a diferença mais do que pensar em grandes voos é pensar o que eu posso fazer com as pequenas coisas que depois me vão levar a esses grandes voos e vocês têm feito isso muito bem os meus parabéns obrigado apesar de eu tive bastante tempo afastado da modalidade bastante tempo quando abri o ginásio estive aqui mais focado no meu negócio e tudo mais é uma loucura mas voltar e ver esta evolução deixa-me de orgulho porque é uma modalidade que eu gosto que me diz muito e diz muito à minha vida não só pelo produto final mas por valores que enraizou em mim e que eu sei que hoje em dia trago para o meu dia-a-dia para o meu percurso para o meu negócio que já estavam em mim mas que eu os aprimorei com o culturismo e que eu sei o quão valiosos são e eu sei que quando são tidos em equilíbrio na nossa vida o poder que nos podem trazer nos negócios que nos podem levar a ter muito sucesso José como é que as pessoas te podem encontrar lançar perguntas mensagens normalmente normalmente através do site da Uaba toda a informação está sempre no site da Uaba da Uaba Portugal através das minhas redes sociais tive que me adaptar através do Instagram através do Whatsapp do Facebook normalmente as pessoas às vezes posso trocar aqui o contáculo claro que sim e eu falo e falo com bastantes atletas mesmo não só em Portugal é curioso mesmo lá fora sobretudo com Espanha portanto e sempre para ajudar tenho atletas que me pedem posso dar aqui um cheque aqui ao meu corpo a ver como é que eu estou não tenho problema absolutamente nenhum e faço isto já vi tanta prova de uma forma anónima já vi tanto atleta já treinei tanta vez portanto que eu agora faço mesmo com muito gosto e sou praticamente um estudioso dentro desta matéria e há aqui muita coisa que nós podemos aqui desbravar mas faço mesmo por amor o dia em que eu não sentir que faço realmente isto de um outro princípio que não seja o amor que eu tenho à modalidade então vou deixar vou deixar um desses exemplos eu sou presidente da ABA desde março do ano passado portanto eu costumo dizer a partir do momento em que é o presidente ou os juízes ou a federação que são as mais faladas a cadeia de valores está atorcada portanto o que me interessa são os atletas porque nós temos a estrutura e nós trabalhamos para que a estrutura seja feita e isto reforça aquilo que eu disse eu não sabia que eras o presidente da federação até agora ao início deste ano já depois das minhas competições é que por sugestão alguma coisa desse género que me fez perceber olha e aí é que eu associei que já tinha visto nas provas e demais porque eu não sabia porque realmente percebe-se que o vosso empenho não é esse não é ser a federação a aparecer mas ser os atletas que competem na federação a aparecer a ter esse prestígio digamos assim a ABA pauta por valores muito muito sólidos portanto originar quem é o fundador é o Sérgio Nubre que é um atleta foi um atleta absolutamente fantástico que competiu contra o Schwarzenegger naquela era esquemas estranhos absolutamente fantásticos eles eram loucos portanto teve uma visão muito interessante e é essa visão que nós queremos que queremos continuar a trazer portanto o máximo o máximo de retidão de sermos corretos e vou novamente repetir trazer as melhores salas eu posso falar aqui vamos ter agora a prova na Madeira é um sítio que eu adoro ir portanto aquele polo onde a gente vai aquela sala é absolutamente fantástica a energia o público os atletas não é o tamanho de um Hércules Olímpico mas é uma coisa de arrepiar e seja verdade seja dita depois de uma prova dessas poder comer um belo bolo do caco também é fantástico mas por exemplo nos Açores a mesma coisa provas fantásticas depois temos atletas que vêm do continente para os Açores o público açoriano gosta de ver o público que está na Madeira também gosta de ver atletas que venham daqui do continente lá é um momento único tem grandes grandes talentos também nas ilhas é absolutamente fantástico nós estamos lá presentes depois temos as provas internacionais também em que nós recebemos muitos atletas lá de fora uma experiência completamente alucinante e diferente e quem gosta vibra com isto portanto eu estou ali na primeira fila e não me canso muito bem que excelente conversa o pessoal pode seguir então redes sociais a Uaba é o Uaba Portugal é o Uaba o Uaba Portugal tudo junto tudo junto e no teu caso já é underscore de underscore Magalhães exatamente e temos aqui uma excelente partilha espero que nesta altura do campeonato já tenham deixado as vossas perguntas os vossos comentários sobre o Jum sobre a oxigenação sobre a vossa forma de ver o culturismo os físicos que mais apreciam o linkzinho está aqui em baixo é só copiarem e partilharem com o máximo de pessoas que vocês acreditam que podem ajudar com esta mensagem escusado será dizer que aquele sininho das notificações já é para estar aí ativo se não o Fernando diz David tens que falar disso se não malta subscrever sininho o Fernando está só de rir mas pronto vocês já sabem façam aquilo que acham que devem fazer mas sobretudo partilhem com quem pode beneficiar desta mensagem contam connosco contamos convosco e aí